Olá! O review de hoje vai falar sobre o curso Cri-Cri-Cri, Criando Crianças Criativas, do Murilo Gann, que é um curso voltado para pais, mas com foco numa educação criativa para as crianças. Vamos lá? Primeira ressalva que eu tenho que fazer é que eu ainda não sou mãe, mas eu curti muito esse curso e já fez que eu começasse a pensar em várias coisas sobre criatividade, sobre crianças e sobre a evolução da criatividade, principalmente dentro de uma estrutura educacional, acadêmica. Então, apesar de não ter criança perto e não ter filhos ainda, eu acho que foi muito, muito positivo para mim. Indico também para quem não tem. Segundo ponto, o Murilo Gann, ele não tem uma formação de pedagogia e de psicologia. Então, no meu ver, foi muito importante ele ter chamado profissionais da área para falar frente à sua estrutura de argumentação autoral. Então, ele fala os argumentos, ele explica a lógica dele, mas ao final de cada capítulo ele chama profissionais como Isa Minatel e Bianca Solero para darem inputs e experiências e exemplos práticos sobre aquilo que ele está citando. Eu acho que isso foi muito enriquecedor e completamente necessário para esse tipo de assunto. Murilo inicia o curso falando dos quatro pilares para uma educação criativa. Você tem que criar crianças imaginativas, crianças curiosas, apaixonadas e corajosas. Então, esses quatro elementos, a imaginação, a curiosidade, a paixão e a coragem são elementos centrais para os tópicos que ele vai tratar. Mas Murilo começa o curso falando como é que era a representação da criança durante o tempo. Isso foi muito importante porque eu acho que é um ponto que a gente não pensa muito nessa evolução do status e da representação da criança frente à sociedade durante a evolução. Então, ele fala que primeiro, mostrando um estudo, ela era completamente negada. Depois, ela virou objeto. Quer dizer, era tratada como um adulto pequeno, um adulto em miniatura, mas que tinha responsabilidade de adulto. Tinha que performar, tinha que trabalhar, tinha que tomar conta, tinha que entregar. E depois, ela vira uma criança sujeito, que começam a prestar atenção na importância da infância. E o trabalho da criança é brincar, é uma outra postura frente à criança. E depois, de uma criança controlada, que ele explica um pouco mais o que significa essa status de criança controlada, que é o atual. Então, a criança vai de uma subproteção para uma proteção e para o estado atual de uma superproteção. Aí, o Murilo traz a régua da liberdade. Ele coloca num ponto a escravidão, como era antigamente mais ou menos um status de escravidão para a criança, que tinha que trabalhar, tinha que entregar, tinha que performar, até a liberdade total. E que o interessante para ele, segundo a visão dele, a visão do meio não é a mais interessante. Você tratar a criança com uma visão do meio, quer dizer, um meio termo, não é interessante. Mas você tem que estar, segundo a visão dele, um pouquinho mais para a liberdade. Tratá-la com liberdade e certos pontos de restrição, limitação, para as questões da educação. Então, essa régua da liberdade em que ele explica o conceito e vai dizendo o que significa você ter ações que estão em certas partes da regra e como é que foi essa evolução durante o tempo é muito importante para você se entender na sua postura de pai ou de educador. Depois disso, vem um capítulo que ele se pergunta de como as crianças aprendem. E ele apresenta os seus cinco Es, mostrando primeiro o ensino, que é dentro de uma estrutura acadêmica formalizada. Depois, o estudo, que já traz uma ação, não é tão uma ação receptiva, uma postura receptiva somente da criança, mas do estudo dela ir buscar um assunto que lhe interessa. Depois, a experiência, a vivência daquilo. Depois, o exemplo, você ser o exemplo e observar alguém que esteja à sua frente ou que seja uma referência. E o quinto que ele traz como bônus, que seria ensinar para aprender. Então, seriam esses cinco maneiras de aprender que vai da teoria para a prática e que vai de um status mais receptivo daquilo para um status mais ativo daquilo. E quanto mais a gente chega para o final, que é a experiência, que é o exemplo e que é ensinar para aprender, a o ensino, o aprendizado fica cada vez mais internalizado na criança. As palavras mais faladas no curso são liberdade, medo, exemplo e respeito. É aí que o Murilo foca o seu conteúdo. E principalmente o respeito à criança, ao seu tempo, ao seu processo, às suas dúvidas, aos seus limites, às suas conquistas. E isso ele traz como umas coisas prioritárias nesse processo como um todo. Mas sendo que a primeira coisa, segundo o exemplo, é a primeira coisa é o amor. O amor à criança. Não só à sua criança, mas um amor a todas as crianças. Para que você possa entender o que significa ser criança e quanto é importante essa fase da vida. Porque ela vai sedimentar, ela vai servir como base para futuros. E um adulto criativo, ele fala que é uma criança que sobreviveu. Então, essa é a estrutura geral do curso do Murilo Gap. E depois, ao final, ele coloca um boletim da vida que ele traz vários profissionais falando de assuntos específicos. Muito interessante. Ele traz uma outra parte, que seria um módulo, que seria curadoria de livros para criança. Falando de livros para professores, para pais lerem com alunos. E ele traz vários exemplos e indicações. Tem uma parte de meditação para criança, voltada para criança. Com a Tânia Mujica. É muito interessante também. E vários outros bônus e coisas extras. Agora eu vou falar um pouquinho de alguns pontos que me chamaram bem a atenção durante o curso inteiro. Primeiro que Murilo fala que nós, como pais, eu ainda não, mas assim, os pais, são anfitriões das crianças nesse mundo. Quer dizer, a criança não sabe nada. Ela nem se entende como parte sozinha daquele mundo. Ela começa a se entender como parte da mãe, depois que ela entende a sua individualidade. E os pais é que vão educar, trazer as primeiras experiências. E a pergunta que tem que ser feita é, será que se sua criança pudesse escolher, ela teria escolhido realmente você para ser o anfitrião desse mundo para ela? Essa é uma pergunta que os pais têm que fazer. Outra frase que é falada durante o curso inteiro, repetida também pela Isa Minatel, por exemplo, é a importância do exemplo. Eu não consigo ouvir suas palavras porque seu exemplo, seus exemplos gritam. Então, você tem que falar a partir de exemplos. Um dos quatro, um dos cinco es. Outro ponto que ele coloca é que a educação é uma ponte entre a potencialidade da criança e a realidade. Então, ela vai juntar a potencialidade da criança com a realidade e vai fazer assim. E quanto mais a educação for forte, for firme, for boa, a potencialidade vai chegar aqui numa melhor realidade. Ao invés disso chegar aqui, numa menor potencialidade. Então, essa educação como um gap entre o potencial da criança, né? Informação, início para uma realidade potencializada é muito interessante. Outro ponto que ele coloca é que o que a gente quer para os nossos filhos é um convite a nos melhorar. Então, se você projeta que você quer o seu filho sempre falando a verdade, você deve sempre falar a verdade para ele. Você fala, ah, meu filho, se você mentir, seu nariz vai crescer. Quer dizer, você está educando a não mentir falando uma mentira. Então, assim, o seu discurso e as suas ações, elas têm que ser conforme você queira que ele seja. Então, você educar é um convite a você se repensar e se reeducar e ser uma melhor pessoa, um melhor cidadão, um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor educador, um melhor amigo para a sua criança. Então, te faz repensar nas suas vidas porque é um convite para você se melhorar e se projetar no que você gostaria que seu filho fosse ou tivesse de qualidade. Outro ponto colocado até pela Isa Minatel é que, às vezes, a criança, ela te desafia, ela fala algumas coisas com você ou ela tem uma birra, né, briga. Mas o que você tem que entender é que a sua postura é como pai. A criança, ela pode fazer isso, mas você não pode entrar no jogo dela e fazer a grosseria junto e gritar junto e berrar junto. O que ela fala é o seguinte, você tem que pensar em qual a intenção positiva da criança. Porque, às vezes, a criança, ela não faz uma coisa pensando totalmente na parte negativa, né, de agredir, de ser ruim. Mas qual a intenção positiva da criança? E você pega essa intenção e trabalha com ela e não foca na agressividade da criança, na gritaria da criança, na birra da criança, mas você foca no qual a intenção positiva dela, né, o que ela tá buscando com aquilo, o que ela tá precisando, qual o gap que você precisa preencher, qual o ensinamento você precisa dar, né, qual ajuda você precisa estender a mão pra criança. Então, isso é bem legal, você sempre pensar de uma forma positiva quanto a intenção da criança e nunca negativa quanto a intenção da criança. E trabalhar com aquilo e não com o que tá sendo propriamente externalizado. Humildemente, eu falo que eu tenho certeza que muitas coisas não bateram pra mim nesse curso, porque eu ainda não tenho experiência, né, de ser mãe e de criar uma criança, ou muito menos de estar perto, assim, tão próximo de uma criança no seu processo educacional. Eu não tenho essa experiência. Então, muitas das coisas que foram faladas, pra mim, bateram como... Não, mas isso aí é senso comum, é claro que é, sim. Como os pais fazem diferente disso, ou pensam diferente disso? Mas eu tenho certeza que no segundo momento que eu pensei, eu refleti. Criar uma criança no dia a dia, com a exaustão, com o cansaço, né, Com os seus limites, com as suas dúvidas, com as suas inseguranças, é muito mais desafiador. E é claro que tem coisas que são senso comum, mas quando você chega no ringue, quando você chega na vida real, né, do seu filho, eu acho que tem muitas coisas que são difíceis, né, entender. Então, acho que a minha percepção foi um pouco, assim, parcial, pela minha falta de experiência. E eu achei, às vezes, muitas coisas senso comum, mas tenho certeza que quando eu for mãe, ou tiver um contato maior com uma criança no seu processo, né, de evolução e educação, eu tenho certeza que eu vou ter as mesmas dúvidas, as mesmas dificuldades, os mesmos desafios de que qualquer pai e qualquer mãe. E de vários dos exemplos listados pela Bianca Solero, pela Isa Minatel, pelo Murilo Gan, né, até exemplos pessoais com suas próprias filhas. Então, eu acho que é sempre um grande desafio que fica aí, mas quando você tem uma troca de experiência, ou você tem um terapeuta, ou você tem um pedagogo, ou você tem outros pais pra você trocar ideia, ou você tem a escola pra te apoiar, você tem várias pernas, né, e bases pra você dar um respiro e decidir o que é melhor. Porque o que é melhor é o que é melhor pessoalmente, né, particularmente pra você, pro seu filho, pra situação em que aquilo acontece. Não tem certo, não tem errado. Tem o momento, o contexto e o que é possível, né, pra aquela família e pra aquelas pessoas. Então, com certeza esses ensinamentos foram bons, muito bons. Espero logo colocar em prática alguns, né, com filhos de amigos, com a sobrinha, e possivelmente com um filho no futuro. Mas já agradeço imensamente, gratidão pelos ensinamentos. E sim, vou tentar ser uma melhor pessoa, pelo meu exemplo, dependente de filho ou não, mas pra outras pessoas, pra outras crianças. Vou amar outras crianças, pra entender cada vez mais a importância da infância para criar adultos, né, criativos. Adultos bons, adultos que vão mover e mudar o mundo. Muito obrigada por ter visto esse review, mais um aqui dos cursos do Murilugan. Tem mais dois vídeos aqui nesse canal falando sobre reaprendizagem criativa e técnicas de criatividade. Se você ainda não viu, por favor, veja que eu vou colocar o link deles aqui do lado. E siga com a gente com mais review, mais opiniões e mais dicas e tudo sobre arte. Fica com a gente!